Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar de coisas boas? Vamos falar de boas notícias? Sim, a gente não pode só falar de coisas ruins como a Plus que veio uma merda E que bom que muitas pessoas concordaram comigo Que simplesmente viu que o bagulho tá um completo lixo, né? Então assim, a gente tem que precisar falar de coisas boas E caras, isso aqui é muito bom É muito bom ver um jogo single player fazendo isso aqui Sendo sucesso Enquanto muitas pessoas torcem pelo fracasso do jogo single player Eu torço pelo sucesso Eu sei que isso não vai predominar, não é o que vai dominar o mercado Eu sei que infelizmente o que domina o mercado é essa porra de jogo de serviço Mas é aquilo, né? Existem pessoas alienadas pra todos os tipos Assim como o funk domina o país Enfim Vamos lá Nada contra você que ouve funk Eu já gostei muito de funk Mas lá nos anos 2000 Lá nos anos 2000 Hoje, a desgraça total Vamos lá Spider-Man 2 foi o jogo mais vendido de outubro nos Estados Unidos E o quarto do ano até agora E olha que só tem uma plataforma, meus amigos Só tem no Playstation 5, hein? Vocês vão ver que vários jogos aqui Da lista, no geral, que tá na frente São jogos que tá pra todas as plataformas E que foi lançados há muito mais tempo PS5 permanece na liderança em termos de unidades vendidas e receita gerada Mas tem gente aí que diz que a Sony tá ruim de dinheiro Mas enfim Match, analista no grupo NPD Acaba de divulgar novos dados e vendas da indústria de jogos em outubro nos Estados Unidos E parece que o Spider-Man 2 acabou sendo um grande lançamento Isso a gente já sabia Que a Sony divulgou os números e em 24 horas o bagulho vendeu 2 milhões e meio Lançado em 20 de outubro Spider-Man 2 se tornou o jogo mais vendido do mês Se tratando de receita gerada Superando outros títulos populares como Assassin's Creed Mirage Além disso, o novo título de herói da Insomniac Games É atualmente o quarto jogo mais vendido de 2023 Olha que lançou agora, hein? Até o momento Jogos mais vendidos de outubro Spider-Man 2 Super Mario Bros Wonder em segundo Assassin's Creed em terceiro Maiden NFL em quarto No 24, óbvio, né? EA Sport FC, que é o FIFA Em quinto Mortal Kombat 1 em sexto FC 5 em sétimo NHL, que é o jogo de roda Toque lá em oitavo Sonic Superstar 9 Hogarth Legacy em décimo Aí vem Call of Duty Modern Warfare 2 Metal Gear Solid Master Collection em décimo segundo E assim por diante NBA Starfield em décimo quarto Elder Ring Elder Ring, cara Bagulho Lançado ano passado The Crew Forza Enfim Agora vamos ver os jogos mais vendidos de 2023 até agora E temos Tem um aqui que não chega a ser surpresa Mas tem outros dois aqui que é muito surpresa E são jogos que estão disponíveis em todas as plataformas Hogarth Legacy Que a gente sabe que está disponível em tudo aí Agora vai vender mais ainda Porque foi lançado recentemente no Nintendo Switch Acredito que não tem os números do Nintendo aqui Legende oficial daqui A gente diz que É, não é uma surpresa Mas é uma coisa boa É um exclusivo Só tem no Nintendo Switch E a gente sabe que isso vendeu pra caramba Esse aqui pra mim é surpresa Made in the NFL em terceiro Como o jogo mais vendido do ano até agora em 2023 Spider-Man 2 Já acabou de lançar E o bagulho já está detonando tudo Diablo 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Em sexto Star Wars em sétimo Mortal Kombat 8 Starfield em nove Ué 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 Temos milhões de usuários ativos de players jogando Ué 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 Ah, mas o Spider-Man flopou, cara Temos milhões de players jogando jogo Pô, você não entende nada Ué Cadê? Ó, Spider-Man pegou o Starfield assim, ó Vem cá com o papai, ó Vem Que eu vou te mostrar o que que é vendas, ó Delícia Mas venda de console também não serve pra nada Que segundo alguns grandes especialistas aí Que disse que a empresa quanto mais vende Né A empresa quanto mais vende console Mais prejuízo ela tem Dá pra levar a sério? Enfim Vamos continuar aqui, ó Residente Em décimo lugar, inclusive a Capcom revelou números bem interessantes Ele passando aí dos 5 milhões Muito bom Vê um remake Vendendo muito Concorrendo a jogo do ano Isso Cara, isso estimula muito a empresa querer lançar mais remake E eu quero Tem jogos ali que necessita como Código de Verônica E o 5 e o 6 Por serem jogos horríveis Não Código de Verônica não é horrível Porque o Código de Verônica já é antigo É um jogo excelente Merece muito E o 5 e o 6 E o 5 e o 6 merece Porque apesar de não serem jogos tão antigos Rapaz Como assim os jogos mais vendidos do ano Em 2030 Agora Spider-Man em quarto E o EA Sport FC 24 Em décimo segundo Rapaz Como assim, velho Será que isso aqui realmente dá certo? Dead Island 2 Final Fantasy 16 Em décimo quarto Street Fighter C Em décimo quinto FIFA 23 Em décimo sexto É o The Ring É o The Ring Pô, beleza Jogo do ano passado Ainda assim é surpreendente Estar aqui em décimo sétimo Armored Call em décimo oitavo Remaint em décimo nono E Dead Space em vigésimo Além de Marvel's Spider-Man Ser o jogo mais vendido de outubro Automaticamente se torna O quarto mais vendido do ano Ele também superou a receita gerada Pelo primeiro jogo No lançamento Em uma porcentagem de dois dígitos Rapaz Que isso Destruiu tudo, cara Bom ver o Spider-Man vendendo muito assim, cara Fico muito feliz Ainda tem mais alguma coisa aqui, ó Em hardware O PlayStation 5 continuou Como o console mais vendido Tanto em unidades Quanto em dólar gerado Enquanto isso O Xbox Series Ficou em segundo Em dólar gerado E o Nintendo Switch Em segundo Em unidades vendidas Cadê o Starfield, hein? Que tristeza, hein? Meu Deus do céu O jogo não entrou Para ser concorrer ao GOT Parece aí Que foi atropelado Totalmente Pelo Spider-Man Né? Mas 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 O que vale São Players Ativos Eu vi muita gente No Twitter Aí Quando O pessoal Estava aí Compartilhando Fazendo, né? Compartilhando Fazendo uma zoeirinha Que o Spider-Man Perdido 2 milhões e meio 24 horas Esse é flop Esse é flop Aí pegou Tantos milhões De players Obrigado A Bethesda Agradece Os jogadores É É aquilo, né? É o que eu falo Para vocês Quando o jogo Por mais que o Spider-Man Tenha seus problemas Mas quando o jogo No geral É bem feito É acima da média Vai vender, cara E eu fico feliz Mais uma vez Como eu falei No início do vídeo E falo aqui No final do vídeo Eu fico feliz Que esse jogo venda Que jogo single play Venda Porque, porra Eu tava olhando Aqui agora O A do amigo meu Que falou ontem Luan O Esquadrão Suicida Ele entrou Em pré-venda Né? E Parece Que vai ser um jogo De serviço Porque ali Tá vendendo Passe de batalha É o que eu tava falando Com uma amiga minha Mais cedo Se Cara Eu não teria problema Nenhum com jogos De serviço Se o jogo de serviço Focasse em IPs novas E não tentasse destruir IPs Personagens Lendários E transformar Esses jogos Tipo como tu fala IPs consagradas God of War Por exemplo Tentar pegar jogos Assim Transformar em multiplayer Ou pegar franquias Como o próprio Esquadrão Suicida Que você tá esperando Uma campanha Foda Incrível O bagulho Vai virar Um jogo De serviço E pra mim A indústria dos games Tá morrendo Nisso aí Entendeu? Tá perdendo Sua identidade Tá fazendo Um monte De jogo Genérico Tentando ganhar Dinheiro A todo custo Infelizmente Tá indo Por esse caminho Se for Por esse caminho Eu prefiro Que acabe Tudo Simples Sim É simples Mas enfim Pessoal O que vocês acharam Aí Das vendas Do Spider-Man Você se surpreendeu? Eu gostei Pra caramba Ali Botou Starfield Pra mamar Ó Só no cult Pá 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 É É É É Só no cult Só no cult Só no cult Pá 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 Eu gosto Muito Link na descrição Pra vocês estarem vendo a matéria Comenta embaixo Deixa o like Compartilhe Se puder Cara Não seja Pão duro Cara Não seja Pão duro Vira membro do canal Tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus